Olá, aqui é o Louco por Smartphones e vamos ao nosso vlog semanal com o tema de hoje Smartphones Chineses Muito Baratos, Vale a Pena? Todo dia aqui no canal tem uma pergunta a respeito de um smartphone daquela faixa de 60 e poucos dólares, 70 dólares Às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos Os artistas são o Ligo M5, Blubomaia, enfim, entre outros O que acontece? O que eu indico para vocês? Para você pagar um smartphone abaixo de 100 dólares, esse smartphone tem que ter algum diferencial que valorize ele com relação aos que nós temos aqui Ele tem que ter, impreterivelmente, 4G Ele tem que ter, sei lá, um sensor de digitais, uma bateria melhor Porque se você trouxer também um smartphone que não tem 4G, que não tem uma bateria legal Enfim, um tosse tão barato e tão ruim quanto os que nós temos aqui, eu não vejo se vale a pena não Não acho que vai valer a pena Porque, o que é o diferencial? A pessoa fala, ah, mas eu vou pagar 230 reais num smartphone desse Sim Quando você compra um smartphone lá na China, você tem hoje em dia uma certeza Você vai ser taxado E você tem uma incerteza Não sabe quanto Entendeu? Então você vai lá Compre um smartphone, ah, 200 reais Você coloca que se, por exemplo, 70 dólares Tá? Se o fiscal avaliar o aparelho da forma correta Avaliar o aparelho da forma correta 70 dólares vai gerar 132 reais com a taxa dos correios Então aquele 230 já virou 360 E isso numa hipótese razoável, plausível Essa semana vem um caso aqui de um rapaz Ele colocou, ele estava indignado, queria processar o Deus e o mundo Queria ir num correio brigar, enfim Eu acredito que tenha sido o 2GX5 Max Pro que ele tenha comprado Que é dessa gama que eu recomendei aqui Tá? E vou explicar o porquê que eu recomendei Ele pagou 230 no smartphone 236, se eu não me engano, o que ele falou E pagou 200 reais de imposto É um absurdo, realmente Ele pagou 70% de imposto Mais ou menos Então teria que baixar 10 Primeiro que não é no correio que você reclama isso É processo com a receita Eu nunca te fiz esse tipo de processo Eu não sei se você pode dar entrada no correio Ou se você tem que ir à receita da entrada Mas olha o grau de complicação e o dinheiro envolvido Pro smartphone é muito Mas pessoalmente no nosso dia a dia Pra ver um advogado, pra enfrentar uma fila, pra fazer uma série de coisas É pouco, né? Então esse smartphone saiu por 430, né? E só que ele é o... Aí é que entra a questão do diferencial Quando eu indiquei o X5 Max Pro Por que eu indiquei ele? Porque ele tem um processador novo da MediaTek Um quad-core, é um processador de entrada Mas ele bate ali de frente com o Snapdragon 615 Em termos de fluidez Sempre em termos de fluidez Snapdragon Snapdragon Mas ele bate ali de frente Ele tem sensor biométrico Ou seja, leitor de impressões digitais E ele tem uma bateria de 4000 mAh Que é, aqui no Brasil Você só smartphone mais tops Que você vai encontrar uma bateria tão boa Naquele aparelho, 4000 mAh no Duji Ele vai significar os 6000 mAh do Octel K6000 Pro Pra vocês terem uma comparação O processador é quad-core Poupa mais energia Não gasta tanta energia A tela é HD Porque ela é de 5 polegadas Então ele vai representar os 4000 mAh dele E representa praticamente os 6000 mAh do Octel Ou seja Ele não vai conseguir torrar essa bateria Num dia mesmo Que ele use de forma rádio Ele vai dar 10 horas de tela Mole Entendeu? Então por isso é que vale É um diferencial Mesmo ele pagando os 430 Por esse valor ele não vai ter nada parecido Aqui no Brasil Nada Nada Não tem smartphone por esse valor Que traga o que o Duji X5 Max Pro tem Então por isso é que eu tenho muito cuidado Em recomendar Muita gente fala Liga o M5 E não sei o que Olha só O Liga o M5 é um processador 6580 Ele não tem 4G Ele é um processador de 5 anos atrás Tá? É uma versão remodelada do 85 6585 Que na época era um excelente processador Só que agora passaram Os anos se passaram Ele não tem 4G Ele é de 32 bits Quer dizer É um processador já pra trás É um Moto G1 Ele é um Moto G1 Aí a pessoa vai lá Paga 200 reais Paga um Dá uma Coisa de pagar uma taxa altíssima Lá E aí? Como é que fica? Entendeu? Quer dizer É complicado Uma situação dessa Eu pra mim Pra você pagar Ele tem que ter um diferencial Ele tem que estar numa promoção Eu falei inclusive Pra alguns aí Da promoção que eu vi O Vernitor Que é um aparelho Bem completinho 3GB de RAM Muito bem avaliado Lá fora O Vernitor Ele foi melhor avaliado Do que o Verni Apolo Light Que Pra faixa de preço Achar as câmeras ruins Aquilo que eu falo também Até hoje É um inscrito aqui Falando que Comprou Tinha um Umi Touch Tinha um Agora comprou Um Super No vídeo que eu fiz Sobre a Umi Que ele achou excelente Que bom que ele tá satisfeito Com o smartphone Fico feliz Entendeu? Pro meu uso hardcore Se alguma coisa lá fora Indicar uma coisa ruim Eu já evito Vários O Android 4ROW O Fran Do Frontina Falaram Não gostaram das câmeras Dos aparelhos da Umi Falaram Coisa de não gostarem Das câmeras Não tinha como Reduzir O vídeo dela Enfim Citar algumas coisas Ruins da câmera Entendeu? Então Por isso que eu falei aqui Mas eu não tenho nada Preto Eu mesmo que as câmeras Fosse boas Eu não pagaria 200 dólares No Umi Não pago Como eu falei Do OCTEL Conversando aqui Com o inscrito do canal Que não pagaria Se tivesse um OCTEL K6000 Premium Que pra mim Não existe OCTEL tá fazendo Lançamentos anuais Já lançou o PRO Esse ano Um outro OCTEL K6000 Acho que aquele Só ano que vem Não sei A não sei Que ela rompa Isso daí Faça Que nem A Xiaomi Que tá lançando Um aparelho A cada 15 dias Entendeu? Então Essas faixas de preço As mais baratas Eu realmente Tenho que se pensar Muito Blumbo Maia Me perguntam Toda hora Me perguntaram Essa semana De Pepsi Do smartphone Da Pepsi O smartphone Da Pepsi É um 6592 Se eu não me engano Também Ele até tem O Models Eles fizeram A modificação No processador Isso já Há 5 anos Atrás Que eles fizeram Isso E Ele tem O 4G Mas é Um processador Antigo Entendeu? Que provavelmente Deve As memórias Devem ser Antigas Ainda tem Outro detalhe A velocidade O clock De velocidade E como é um processador Antigo O clock De velocidade Também Da memória Também Deve ser baixo Quer dizer Tem toda uma Uma coisa Que envolve O smartphone O smartphone Não é só Especificação É num papel Ele tem É igual Que o Lenovo K5 A suspeita De que ele tem Uma memória Mais lenta Do que o normal Por isso Em alguns Probleminhas Dá alguns Engasgos Eu nunca Tive ele na mão Mas há relatos Sobre isso Entendeu? Então a gente Tem que verificar Muitas vezes O barato Isso é caro Você compra um smartphone De 70 dólares Paga 200 de coisa E aí? Entendeu? Eu vou explicar Até no próximo vídeo Com o desfecho Que eu fiz Do Octetal K61000 Pro E ele ilustra Bem isso Se você trouxer Um smartphone Que tenha Um diferencial E um Assim Atrativo Que não tem Aqui em outros Smartphones Mesmo quando você Precisa resolver Uma determinada Situação Você resolve Fácil Se você quiser vender Você vende Fácil Agora um Bumbomire Um Ligo M5 Isso daí não tem Diferencial nenhum Entendeu? Muito pelo contrário Só tem coisa Para atrasar Não tem 4G Pouca bateria Enfim Entendeu? Então Na hora de escolher Se você puder Pagar Você paga ali Em torno de 100 dólares Para cima Até 150 Nessas marcas Intermediárias Esse é abaixo de 100 Você procura ver Bastante reviews Aí tem diversos Youtubers que fazem Tá? A gente Eu sempre indico Quando eu acho Que tem alguma coisa Boa Eu indico Aqui um aparelho Outro Eu tenho muito cuidado Para indicar Abaixo de 100 dólares Abaixo de 100 dólares Hoje Vernetor Que eu vi a 99 dólares Em vários sites aí Não sei se ainda está Que o preço oscila muito É o Duji X5 Maxi Pro Entendeu? Bate de cabeça Eu só visualizo Esses dois Assim que você sabe Que a Duji É uma boa fabricante A Vernet Vem com aval do Uber Um dos sócios da Vernet São os donos do Uber Ele vem com aval ali Quer dizer Entendeu? Então Tem que se avalizar bem isso Raciocinar preço Qualidade Preço Custo Benefício Entendeu? Porque senão Você compra um tolce Láxime Quando chegar aqui Aí Ah Mas na minha cidade Não tem 4G Não tem hoje Amanhã Tem aí Aí Amanhã Chega o 4G Aí tu tá Ele pela janela Porque vender Tu não vai conseguir vender Pra vender Pra alguém desinformado Vai ter que vender A metade do preço Pra pedir 150 reais 200 reais Um Moto E Tem 4G Né Então você vender Vai ficar complicado Entendeu? Então fica a dica de hoje Desse vlog semanal Essa semana Eu não fiz muitos vídeos Não fiz vídeo Pra ver se daqui É o primeiro Muito gripado A voz Volta e minha falha Tô todo entupido Congestionado Passei a semana inteira gripado Então ficou complicado Pra eu fazer Enfim os vídeos Essa semana Tô voltando hoje Bastante Só eu sei O esforço Que eu tô fazendo Se você não é inscrito No canal Tá vendo o vídeo Pela primeira vez Tem uma sequência De vídeos A respeito somente De smartphones chineses É o foco do canal Se inscreve no canal Dá uma olhadinha Lá nos vídeos anteriores Se precisar perguntar Na medida do possível A gente atende sempre Procura atender O maior número possível De perguntas De responder A maior parte Das perguntas Tá? Se inscreve no canal Dá o like Enfim E o próximo vídeo Eu vou gravar ele Logo em seguida Vou gravar ainda hoje Também Mas eu vou Subir ele amanhã Vou subir primeiro o vlog Vai ser a definição Do Octel Cacermil O que aconteceu Com o meu Octel Cacermil Pro Pra quem tá chegando No canal Ele chegou com um Probleminha no áudio Ele não sai o áudio De ligação O alto-falante De ligação Não tava funcionando Mas já teve um desfecho E eu vou falar isso No próximo vídeo Tá legal? Um abraço a todos E fiquem com Deus E até a próxima